A informação dos dois lutadores na tela, Guto Inocente, 29 anos, 1,91m, da Real Combat Team, 50 vitórias, 18 delas por nocaute e 3 derrotas. E Lucas Arcina, 30 anos, 1,90m, da Picante Fight Club, 18 vitórias, 10 delas por nocaute. O Guto, que é vice-campeão mundial, Waco Amador, tricampeão pan-americano, Waco, tem um desafio duríssimo encarando o argentino, vale o cinturão, peso pesado acima dos 94 quilos. Grande confronto que você vai acompanhar conosco na tela do PAN de Esportes. E o Dier Marino, fala mais dos dois lutadores pra gente. No meu corner azul, de Buenos Aires, Argentina, equipe Picante Fight Club, treinador Nicolás Rizki, 30 anos, 1,90m, 22 lutas, 18 vitórias, 10 vitórias por nocaute. Campeão sul-americano e campeão argentino, Lucas Arcina! Do meu corner vermelho, de Brasília, Distrito Federal, equipe Real Combat Team, treinador Carlos Inocente, 29 anos, 1,91m, 62 lutas, 14 vitórias, 16 por nocaute. Vice-campeão mundial e tricampeão pan-americano, Guto Inocente! Paulo Zorello, Guto Inocente e Lucas Arcina é o confronto que vale o cinturão, peso pesado acima dos 94 quilos. Dois atletas duríssimos, né? Duríssimos. O Guto tem duas medalhas em mundial, um bronze e uma prata. Lucas Arcina, campeão pan-americano. Vamos ver a diferença de peso aí, pode fazer a diferença. Agora o brasileiro vem voando, vem voando na carreira. Paulinho Tebar, comentarista do Band Esportes, início de luta. O nosso convidado de hoje analisa, Guto Inocente e Lucas Arcina. É, o Guto, por mais que ele é peso pesado, mas ele tem uma movimentação muito boa e tem os golpes muito duros. Então, ele consegue unir bem a movimentação com os golpes potentes e combina bem também mão com perna. Acho que ele leva essa luta aí. Vamos, então, acompanhar e torcer pelo brasileiro Guto Inocente. Encarando o Lucas Arcina para você se identificar. O Guto está com o calção negro com detalhes vermelhos e até a nomenclatura Guto nas partes laterais do seu calção. E o argentino com o calção negro e detalhes dourados. Bom chute agora. Trabalhado pelo Guto Inocente. Aí já trava ali a perna direita na movimentação do Lucas Arcina. Você que já acompanhou no coming event, Delcele Rodrigues se despediu com vitória. Fechando a sua brilhante carreira no kickboxing. Agora a gente vai acompanhando mais um dos bons destaques do kickboxing nacional. Guto Inocente. Num desafio contra o hermano, contra o argentino Lucas Arcina. Aí ameaçou ali o suco rodado, tentou seguir com o chute rodado, passou no vazio ambos. Ambos passando ali, completamente no vazio, mas a tentativa do Guto foi boa. Boa trocação, combinação bem trabalhada pelo Lucas Arcina. Chute baixo duríssimo do Guto Inocente. Boa direita ali do Lucas Arcina. É que acabou se desequilibrando. O argentino. Aí de novo, tenta soltar o direto de direito o Lucas Arcina. Chute frontal. Travou bem o Guto Inocente. Já tentava contra-golpear com o direto de direita. Previsão de cinco rounds de três minutos. Cinco rounds porque vale cinturão. Menos de um minuto. De novo, a combinação. Vai pra cima. Guto Inocente sai rapidamente ali do raio de ação. Trava de novo. Chuta forte. Chute baixo, bem trabalhado com a parte externa da perna. Pegando ali na parte externa da perna do argentino. Trinta segundos. Tenta avançar de novo o Guto. Os dois tentaram ali o chute. Aí na sequência tentou a direita o Lucas Arcina. Ameaça o Guto Inocente. Chute baixo, fortíssimo. Chute baixo, fortíssimo. Pegou no pé de apoio do argentino. É aquele tradicional passar moleque que a gente fala. Deu rodo. Vai terminar o primeiro round. Fim do primeiro round. Guto Inocente, Lucas Arcina. Paulo Zorello analisa pra gente, diz aí Zorello. Um round onde o brasileiro Guto Inocente dominou as ações, né? Dominou as ações. Desde o início ele colocou os melhores golpes. Tá se movimentando. Não tá se expondo muito. Porque ele viu que o argentino, o Lucas Arcina, contra-golpeia bem. Tem um high kick forte. Tem um high kick muito forte. Mas é lento. Principalmente no direto e direita. E o Guto já entendeu isso. Com certeza o caminho do Inocente, seu pai aqui, vai corrigir esse movimento. E vai falar pra ele atacar em cima, contra-golpear à direita do argentino. Se lograr isso, pode nocautear. Agora, o trabalho em low kicks que o Guto tá fazendo é muito interessante. Ele não tá se arriscando e tá colocando low kicks forte. Aí o que acontece? Para a movimentação do argentino. Parando a movimentação, vai se tornar presa fácil. Ganhou o round 10 a 9. Paulinho Tebar analisando. Continuou o Cinti e o Lucas Arcina. Acho que não vai parar só a movimentação. Esses low kicks não vai parar a luta. Continuar pegando esse chute forte aí, vai acabar a luta. Vai pra cima o Guto, né? Vai dar uma incomodada nos chutes baixos pra cima do argentino. De novo, ó. Já começa com chutes baixos o Guto Inocente. Início no segundo round. Paul esquerda! Entrou a esquerda do Guto Inocente. O argentino foi pro clinch porque sentiu o golpe. Essa é uma coisa meio que universal, né? Quando você sente o golpe, se você tem a possibilidade de agarrar pra ganhar tempo e respirar, você faz. Foi o que o argentino fez agora. Lembrando que na sequência tem Band Esportes News. Edição de sábado com a nossa Mirelle Moschela. Bom chute alto do Guto Inocente e depois chute baixo. Os dois vão na trocação. Frank, ele combina bem. Golpe na altura do rosto e depois o chute baixo. ele entra na distância exata. Olha o joelhado assaltado. Depois a esquerda. Aquele telegrafo que ele ia dar a joelhada, né? Então, o argentino já fechou ali agora e se preparou bem. Menos de dois minutos. Aí os dois tentaram trabalhar na trocação. Menos de um minuto e quarenta. Para o final do segundo round. Tentou chute com a perna esquerda. Travou bem o argentino. Aí o pisão frontal do Lucas Alcina. Responde o Guto Inocente. Guto Inocente e Lucas Alcina. Vale a disputa de cinturão. Peso pesado acima dos noventa e quatro quilos. Vai de novo para cima. Trabalha na combinação. O Guto Inocente que conquistou o título dos meio pesados até noventa e quatro quilos vencendo Felipe Micheletti no WGP 26 em uma das lutas que foram consideradas as melhores lutas da história do WGP. Tive a honra de transmitir. Foi realmente um lutado. E agora ele sobe de categoria para cima dos noventa e quatro quilos. Olha o soco rodado da tentativa do Guto Inocente. Vai dominando também o segundo round. O brasileiro Guto Inocente. É desafio internacional. é Brasil e Argentina. Guto Inocente, o brasileiro, encarando o argentino Lucas Alcina. Boa direita do Lucas. Soco rodado agora do Lucas. Bem bloqueado pelo Guto Inocente. Ameaçou o frontal. Respondeu já no contra-golpe. Foi para cima. Foi esperto agora o Guto Inocente. Soco rodado, na verdade, foi o chute. Ele ameaçou com o soco. Quando ele subiu a guarda, ele veio com o chute. Foi muito esperto nessa finta, nessa esquiva. Fez ali a movimentação exata. Na verdade, foi mais ali a finta lateral, né? Do que a própria esquiva. Que ele pintou com o braço direito. Entrou com o chute alto. Muito bem o Guto Inocente. Neste segundo round, Paulo Zorello analisa para a gente. Aumentou o ritmo, né? Aumentou o ritmo. Dominou ainda mais o centro do ringue. Forçou o argentino caminhar para trás. E aí o que acontece? O Guto vem mostrando o repertório de golpes que ele tem. O Paulinho Tebaro falou isso. Apesar de ser um peso super pesado, né? Bateu na pesagem oficial de 113 quilos. Ele se movimenta muito bem. Movimenta muito bem. Conecta os golpes. Varia os golpes com as mãos e com os pés. Faz finta. Gira fintando com a mão. Coloca o chute. Põe o joelho. Enfim. É um atleta completo. Agora, está pegando o adversário. O Lucas Alcina, que também é muito bom. Está vendendo muito e cara derrota até aqui. Para mim, 10x9 novamente. Paulinho Tebaro analisando. O Guto Inocente Lucas Alcina. E nesse segundo round, Tebaro. O Guto venceu também. Conectou aí os bons low kicks. Fez finta. Está sobrando. Está sobrando na luta, né? Está atacando. O argentino não está conseguindo achar distância. Não está conseguindo colocar nenhum jab no Guto. Então, acredito que se ele acreditar nesse low kick aí por fora, ele acaba com a luta antes do quinto round. Está aí o nosso Paulinho Tebaro. Confiante que o Guto Inocente se continuar nesse ritmo. Vence por nocaute. Vai para cima. E vai para cima. Encurtou a distância. Chute baixo. Golpe na altura do rosto do peito. Ele vai muito forte. Outra vez o chute baixo. Parece que não, mas vai minando. Vai minando o adversário. Aí o chute na linha de cintura. Responde ali com o direto de direita na altura do peito do Lucas Alcina. Outra vez o chute baixo. E você observa pela movimentação da perda do Lucas Alcina quando recebe o golpe. Ela quase sai ali do apoio normal. Tanto que ele tem que abrir um pouquinho mais a movimentação. Porque se ele volta no movimento de linha reta, o golpe entra com muito mais efetividade. Ele tem que tirar um pouquinho ali da perna para não entrar com tanta força. É sinal de que ele sente muito o golpe. Por isso essa movimentação lateral da perna do Lucas Alcina. Que tenta agora partir para cima do Guto Inocente. Menos de dois minutos. De novo, boa combinação. Se pega aquela direita no contra-golpe. Aí tentou pisar o lateral. Respondeu com a direita o Lucas Alcina. Tem que tomar cuidado com esse contra-golpe do Lucas Alcina. Aí o soco rodado passou no vazio. É a luta principal da noite. Vale o cinturão. Peso pesado. Acima dos 94 quilos. Outra vez o chute baixo. Ali na linha de cintura, mas não pegou com muita força. De novo tenta partir para cima. Chute baixo duríssimo. Sempre pegando na parte interna agora da perna. O argentino sentiu. Sentiu o Lucas Alcina. Estava muito bem o Guto Inocente. Era questão de tempo. Fez a contagem. Mas sentiu demais o Aurelo. O ataque do Guto Inocente. O argentino o Lucas Alcina. Está variando, né? Está variando. Não é só o low kicks. Ele vai trabalhando com as duas pernas. Nas duas pernas do argentino. E por dentro ou por fora. Ou seja, é muito difícil se defender. E aí o argentino para. Com medo de receber o low kicks. Toma a bomba em cima. O brasileiro muito bem no combate. A direita entrou. Olha. Cá entre nós. Pegou, pegou, Ivan. Pegou, pegou o Zorello. Não, se o Zorello falou... Pegou, pegou o Dras Poma, pegou. Se o Zorello falou, está falado. Vamos ver de novo, ó. Aí de novo. Ai, raspou. Raspou. Pegou, ó. Pegou de leve. Pegou ali na ponta. Mas pegou. Levinho. Mas pegou. Olha aí, ó. Pegou. Concordo com o Zorello. Zorello viu antes do replay, hein? Reinício de luta. 30 segundos sinais. Vai para cima o Guto Inocente. Vai vencendo mais um. Bela ajoelhada assaltada. 20 segundos. Aí o soco rodado duríssimo. O soco giratório duríssimo. E entrou liso no rosto do argentino Lucas Arsina. Fim de mais um round. Fim de mais um show do Guto Inocente. Paulo Zorello. E aí, Paulo Zorello. Executado pelo Brasileiro. Ganhou com folga. O que está me chamando a atenção é a tranquilidade do Guto. Não está se expondo. Está fazendo uma luta tranquila. Já abriu o knockdown. Poderia ter aberto o segundo knockdown agora se não fosse o Gongo Salvador. Mas vai sem se expor. Está certíssimo. Porque mês que vem já luta em Las Vegas. Em Los Angeles. Volta ao glory. Luta em Los Angeles. Para que arriscar, meu amigo? Está certinho. E segue num bom ritmo. Já começou. Mal sou o Gongo. Chute alto. Agora o chute rodado. A luta está na mão do Guto Inocente. Brasileiro muito bem até aqui. Foi esperto agora. Golpe na linha de cintura. E depois o chute baixo. Guto Inocente. Agora a esquerda. Depois o chute baixo. E você vê até a movimentação. Dificuldade de movimentação do Lucas Arsina. E de novo. Esquerda ajoelhada. Tenta responder o argentino. Não acha o brasileiro. O Guto de novo vai para cima. Aí o chute. Não vai dar. Não vai dar. Foi para o show. O argentino fez sinal de novo com a cabeça. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Ele já fez sinal que não. Não dá mais. Não dá mais. Mas deu o Brasil de novo. Deu o Guto Inocente. Foi um show. Um verdadeiro espetáculo de Guto Inocente. Nocaute para cima do argentino. Com chutes baixos. Os low kicks duríssimos. Muito bem trabalhados. E o brasileiro Guto Inocente. Segue numa carreira promissora. Segue como um dos grandes destaques do kickboxing do Brasil. Vence o argentino Lucas Arsina. E fica com o cinturão mais do que nunca agora. Do peso pesado acima dos 94 quilos. Orelo. Vimos um espetáculo. Vimos um monólogo de Guto Inocente. Ele veio crescendo, né? Impressionante. Ele veio crescendo na luta. Crescendo na luta. Sem se arriscar. Como eu chamava a atenção. E aí, Ivan. Você falou aqui um chute espetacular. Mas não foi um chute, né meu amigo. Quando ele encorralou o argentino aqui no corner dele. No corner vermelho. Nós vamos ter oportunidade de ver no replay aqui. Foram mais de 20 golpes. Ele foi colocando, colocando. Tudo escude. Só bomba. Só bomba. Finta golpe. Finta golpe. Finta golpe. E aí, ele girou com o joelho alto. Ou seja, o argentino esperava uma giratória alta. Finalizou com calcário na coxa. É muito repertório. Peso pesado, com potência, com físico, com idade, com equipe técnica espetacular. Porque tem no corner o Carlinhos Inocente, que é técnico da seleção brasileira. Sem sombra de dúvida, é um dos grandes técnicos que o Brasil produziu. Experientíssimo. Faixa preta da confederação desde 91. Ou seja, experiência internacional. Rodando fora. Meu amigo. Vou te falar. Arrisco a dizer que a gente está vendo nascer um peso pesado aí para entrar para a história. Para entrar para a história do kickboxing brasileiro. E isso é muito bom. Muito bom. Parabéns aí toda a comissão técnica. Particularmente ao Guto Inocente pelo trabalho que ele vem fazendo. Pelo que ele tem conquistado. Foi algo que nós conversamos muito com o Carlinhos. Da minha primeira turma de faixa preta do Brasil, lá em Brasília. Já disse aqui em 91. Primeiro grupo de pretas que o Brasil formou. Que eu tive a oportunidade de formar. E ele teve essa transição. Voltou, né? Depois de ter feito duas lutas no UFC. Voltou. Voltou para o kickboxing. Aliás, nunca largou, né? Porque continuou treinando o kickboxing. Mas voltou a competir o kickboxing. E algo que eu vinha conversando com o Carlinhos. É para iniciar a carreira desse menino que ele vai ser, talvez, não o melhor peso pesado. Um dos melhores atletas que o Brasil já produziu. E para finalizar, Ivan, grande abraço aqui às federações estaduais aqui. Alex, lá de Goiás. Lucivaldo de Minas. Muita gente falando. O Capu, lá do Rio Grande do Sul. Insistentemente falando dos recados aqui. O clube de faixa preta também atuando aqui, junto com a comparação brasileira. Assistindo às lutas. Pô, sensacional o momento que o kickboxing brasileiro vir. Para vocês terem uma ideia. Hoje nós estamos aqui em Maringá. Está acontecendo um campeonato estadual no Espírito Santo com 400 atletas. Campeonato Paulista em Piracicaba com 1.030 atletas. É um momento espetacular que o kickboxing vive. WGP botando para cima. E vamos que vamos se preparar aqui para o Campeonato Brasileiro em São Paulo. No São Paulo Futebol Clube. De 26 a 29 de maio. A primeira seletiva para o Pan-Americano de Cancun. Bora, Ivan. Vamos ter que ir para Cancun esse ano. Não é ruim não, né? Pô, está de ótimo tamanho. De ótimo tamanho, Zorello. Dier Marino traz para a gente a vitória do brasileiro. Deu Brasil, deu Guto Inocente, Dier Marino. Entregando o cinturão novamente. Paulinho Zorello, presidente do WGP. E o vencedor recebendo agora o cinturão. Guto Inocente. Está aí. Guto Inocente, o vencedor e detentor do cinturão. Peso pesado acima dos 94 quilos. Recebendo a faixa. Aliás, o cinturão, perdão. Recebendo o cinturão do Paulinho Zorello. Campeão em duas categorias. Agradecendo desde já ao Paulinho Tebar, que esteve aqui conosco. Nosso convidado especial. Ele que estará aí nas próximas edições do WGP. Defendendo o seu cinturão peso galo. Um grande abraço também ao nosso Paulo Zorello, que acompanhou conosco todas as lutas. E lembrando, dia 7 de maio tem o 3.0 WGP Kickboxing edição 30 Special Edition em São Bernardo do Campo.